Isso mesmo que eu queria ver, pô. Fiquei sabendo que tu estava desafiando o pessoal por aí. Eu não. Estou desafiando ninguém, não. Cantando de galo aí no meio da roça. Não. Não. Fiquei sabendo que essa conversa é verídica. É? É. Chame eu? Por que certo? Bora mais eu aqui? E é? Ah, pois bora, pastor. Você vai pro meu bichão? Bora? Pelo amor de Deus, pastor. Bora. Bora. Pastor, deixa eu dizer um negócio a tu. Já falando aí? Tu sou aluno meu, pastor. Eu falo um tempo. Tu não dá para começar, não. Mas, hoje em dia, velho. Tu não dá nem para começar, pastor. Hoje em dia, eu não peço para tu, não, velho. Não dá, não, isso. Já cheguei a perder para tu, já. E é? Ah, pois bora. Uma caixa, duas, dez caixas. Hoje em dia. Eu não quero comer cia, não, pastor. Hoje em dia, eu só peço em grana. É, rapaziada. Esse pastor aqui é diferenciado, mas só que eu não vou perder para ele, não. De jeito nenhum. Não peço para esse pastor, não. Eu pago para ver, já. Tudo na avenida. Você viu? Bora ver. É um bom e pareceu não vir. E é? E eu dou uma olhada para não sair, viu? Apoie, pastor. Eu lamento de te informar, mas tu já perdeu isso, viu? Eu lamento até com Deus. Tu já perdeu isso, meu amigo pastor. Olha aí, rapaziada. Está vendo, ó? Pastor chegou aqui cheio de marra, rapaziada. Me desafiando, dizendo que era isso, era aquilo ou outro. Mas eu sabendo ele que eu sou professor da colheita de tomate, e a caixa está cheia. Cadê? Cadê tu, pastor? Olha aí, rapaziada. Está vendo? Cadê você, meu parceiro? Desafio agora. Chama os outros. Chama os bons. Aqui é o Zé Salo na voz, amor. Vamos ver a máquina também. Vamos ver a máquina, rapaziada. Chama na bota e chega para cá. Apoia tomate na roça do meu amigo Rafael. Não! Não!